Hoje é uma data que somos privilegiados Para quem tem namorada e nós que somos casados Que hoje se comemora o dia dos namorados Até medo para os casados que estão com o seu bem Como o amor só tem forte, beijo vai e beijo vem Não noiva novamente, mas se namora também Se dá presente também em alguém que a gente namora Em dia 12 de junho data que se comemora E por isso que nessa data eu estou falando agora Data que o casal não mora dentro do belo aposento Aliança em cada dedo só fazendo um argumento Quem honra seu casamento é feliz se não reclama Seu namorado feliz dá presente a sua dama E dia dos namorados para o casal que se ama A namorada que ama seu importante rapaz Seria dos namorados cada um com carinfais Aperando o casamento, trabalhando ao santa-paz A porção da sua dama A porção da sua paz Um presente que comprou Alguém lembra a sua ex que um dia namorou Só dá um presente a ela se o namoro voltou Se essa data chegou, sei que eu namoramos ela Ela acha ele bonito e ele acha ela bela E é uma data importante de dar um presente Uma data muito bela comemora nesse dia De paz e de muito amor, de fé e muita alegria Mas que a gente dá presente eu acho que é todo dia É uma data sadia que o casal fica contente A moça fica tranquila e o rapaz já fica quente Dizendo como falar na batação da da gente Não vou fazer diferente dentro do meu arco gel Tenho que dar um presente e alguém que já me deu E o amor verdadeiro agora já resolveu A mulher que Deus me deu Para as chamas do meu bem E a praça eu dou os trinta de beijos Eu dou mais de cem Que esse é o melhor presente Para o casal que lhe quer bem A minha mãe foi embora E eu fiquei só na tristeza Atendeu a natureza E partiu que chegou a hora Hoje sua filha chora dentro da localidade E o peito da alfandade E o tempo de oferecer Depois que a mamãe morreu Fiquei sentindo um salão Minha mãe era uma gata dentro da minha varita Depois que perdia, perdeu a vida E eu não esqueço essa data A morte muito ingrata Causou essa crueldade E a morte eu disse a verdade Deixe mãe e leve eu Depois que mamãe morreu Fiquei com muita salão A minha mãe foi partida E eu fiquei no ambiente E até de cabeça quente Bem na hora da dormida Eu não gosto bem da comida Passando necessidade E nem tem mais tranquilidade Perdi o que mantinha me deu Depois que a mamãe morreu Fiquei sentindo um salão Perdi minha mãe querida Pra mim hoje é sofrimento Mãe que me deu alimento Roupa, calçado e comida Quando mamãe fez partida Daqui pra eternidade Eu fiquei na orfandade Tudo lá aconteceu Depois que mamãe morreu Fiquei com muita salão Minha mãe, o meu amor Que fez tudo pra viver Bastante me deu prazer Caí muito valor A morte do criador Chegou na localidade Mas sem ter necessidade Eu vi ela faleceu E quando ela faleceu Depois que mamãe morreu Depois que mamãe morreu Fiquei sentindo saudade A minha mãe me deixou Foi morar com Deus no céu Do sofrimento eu sou réu Qualquer dia lá eu vou Qualquer dia lá eu vou E o médico não curou Essa sua infernidade Perdi toda liberdade Quando ela faleceu Depois que mamãe morreu Fiquei com muita saudade A mãe pessoa adorada Dentro da minha varita Que me deu bem de comida E meu corpo na jornada Ajeitou minha morada Com grande tranquilidade E a terra sem liberdade E o médico não curou E o corpo sem Depois que mamãe morreu Fiquei sentindo saudade Da primeira vez que eu te vi Me apaixonei Quando gostei Eu não ensino as histórias Que no seu sonhei Com o seu jeito de me tratar Bé e pode ter certeza Foi por essa sua beleza Que me encatéi Mesmo dormindo Quando estou sonhando O seu nome eu chamo Quando me acordo Eu te vejo perto Aí me reclamo Os meus amigos Perguntam pra mim Se eu amo alguém Respondo sim Eu nego a ninguém A mulher que é amor Mesmo sabendo que você me quer Só como um amigo Tento tirá-la do meu pensamento Mas já não consigo Sabe o que eu tinto Te peço uma chance E você não acredita Eu só queria viver mais feliz E ficar comigo Eu não consigo negar pra ninguém Que estou te amando Estou sofrendo e o meu coração Não está aguentando Tem um ditado Tem um ditado Quem espera Alcança Eu vou te esperar Eu sei que um dia Você vai me amar E eu só não sei quando Aqui termino com muita vontade De te abraçar De te abraçar Liga pra mim Você tem o número Do meu celular Já que eu não posso Tocar no seu corpo Sua voz escuto Até o fim Meu amor Eu luto Eu luto pra te conquistar Eu luto pra te conquistar Até o fim Até o fim Meu amor Eu luto pra te conquistar Já no final do programa Eu sei que o povo nos chama E a voz do dever me chama Mas tenho que viajar Da FM Vitória Forçando a minha memória Pego a estrada de glória No padrão A ver a mar A ver a mar A ver a mar O enquanto é pé No padrão A ver a mar Tem que sair de vitória Depois eu passo em glória Levando a minha memória Pra conduzir pra meu lar Eu vou pra teu ambiente Dormindo O teu colchão pente Pra ser mais Na nova mente E eu venho cantar A ver a mar Ver a mar A ver a mar O enquanto é pé No padrão A ver a mar A segunda Novamente Volto pra cantar Repente Para meu povo Excelente Que boche Que me escutar A nossa rima Controla Eu posso a minha cachorra Mas guardo a minha viola Do padrão A ver a mar Ver a mar A ver a mar O enquanto é pé No padrão A ver a mar A ver a mar A ver a mar Eu posso a minha viola Estou soar banhando a testa Mas agora que me resta Reparar a minha festa E viajar pra meu lar Ao povo eu dou obrigado Você que está do meu lado Você privilegiado No padrão A ver a mar A ver a mar A ver a mar O enquanto é pé No padrão A ver a mar A ver a mar A mar A mar A mar E aí